Clareou a noite E meu coração chora, sofre pouco Se da dor nasce uma canção E eu daria tudo o que você quisesse As palavras mais doces que a minha voz dissesse Tanto romantismo, tanta devoção Mas meus olhos são loucos e meu coração Tarde se eu sigo por querer Querendo, me apegando, me enxergando em você Cedo se é tudo ilusão Se eu não sou nada disso e nada disso tem razão Eu daria tudo o que você quisesse As palavras mais doces que a minha voz dissesse Tanto romantismo, tanta devoção Mas meus olhos são loucos e meu coração Tarde se eu sigo por querer Querendo, me apegando, me enxergando em você Cedo se é tudo ilusão Se eu não sou nada disso e nada disso tem razão Se eu não sou nada disso e nada disso tem razão Se eu não sou nada disso e nada disso tem razão